Foram liberados hoje mais recursos para financiar o ensino superior de estudantes em universidades particulares. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. São 2 bilhões e 900 milhões de reais que estão sendo liberados por meio do fundo de investimento ao estudante do ensino superior, o FIES. Este dinheiro está sendo disponibilizado por meio de uma medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da União no último dia 31 de maio, sexta-feira da semana passada. Desde 2010, os juros do FIES são de 3,4% ao ano, bem abaixo daqueles praticados pelo mercado. E quem pode participar do FIES? O estudante que está fazendo faculdade ou universidade numa instituição particular, isso considerando o ensino superior. Mas ele também tem que ter uma boa avaliação que é medida pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O passo a passo para o aluno interessado participar do FIES pode ser encontrado no endereço eletrônico do Ministério da Educação na Rede Mundial de Computadores na internet, que é o www.mec.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo.